fala pessoal tudo bem aqui professor paulo daniel estou muito feliz de estar aqui com você hoje para nós falarmos a respeito de quebra vocal vou te passar um exercício para que isso não aconteça mais com você sabe quando a gente está passando da voz de peito para voz de cabeça e essa transição que deveria ser algo tão bonito acaba sendo algo horroroso e a gente foge a gente fala o tempo inteiro não quero nem chegar perto da minha voz de cabeça porque a minha transição é horrível e a gente venda do peito e a voz quebra essa transição fica tão pouco fluido tão pouco fluida né e a gente fica pelo amor de deus eu não quero nem chegar perto dessa região não não nós como cantores não podemos ignorar a quantidade de notas preciosas e lindas que tem lá na região da cabeça simplesmente por medo porque a gente não quer chegar lá porque a gente tem medo de quebra vocal e deixa eu começar explicando para você porque que essa quebra vocal acontece essa quebra vocal acontece porque porque nós temos registros a gente sempre fala fala do registro peito do registro mix do registro de cabeça e para cada um desses registros existe um movimento muscular então vou pensar que aqui no meu grave na minha voz de peito por exemplo aqui eu vou dizer para você que neste mundo tão difícil enfim qualquer coisa que eu tô cantando na voz de peito eu tenho aqui um movimento muito muscular inclusive existe um músculo chamado ta tireo aritenoide tá aqui embaixo e esse músculo é o músculo dos graves esse músculo que a gente fala oi falam oi ali ó oi olha oi bom dia isso esse é o músculo dos graves ele tá trabalhando mas quando eu tô lá em cima por exemplo aqui ou oi esse músculo aqui o ct em cima tá em outro outro músculo outro movimento muscular para trabalhar essa região ou seja existe um movimento muscular para cada um das nossas regiões e nós precisamos treinar não apenas essas regiões em específico por exemplo eu tenho que treinar sim só minha voz de cabeça sim só minha voz de peito e também sim somente a minha voz mix mas eu preciso treinar a transição entre elas para que minhas músicas possam então elas vão estar fluídas lá quando eu vou cantar aleluia por exemplo para que a minha música tem essa qualidade vou cantá-la aleluia olha essa voz mix aqui ó aleluia não tô nem tocando teclado para você sentir olha como que a voz de peito é densa como a voz de cabeça é mais tênue e nós precisamos trabalhar estes este exercício eu vou começar com exercício eu vou propor aqui para você um exercício muito simples primeiro você faz todo o seu aquecimento vocal se você não sabe fazer aquecimento vocal digita ali paulo daniel óvulos aquecimento vocal aprenda a fazer exercício de aquecimento vocal seja com som de vibração de língua labial deixou a voz bem limpa então você está apto a fazer este exercício nós vamos fazer o exercício com som de o e e aqui e nós vamos fazer ele muito leve que ó ele vai começar na voz de peito esta vendo que está bem articulado mas não está forçado Forçado. Ui, 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 ui. Nossa, que horrível. Nós, cantores, não fazemos isso. Leve, leve, ó. Ui, 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 ui. Existem, sim, alguns exercícios onde a gente tem que fazer nessa região utilizando mais, aumentando o fluxo de ar pra fazer mais forte, mas nós não, cada exercício tem a sua realidade. Este exercício aqui, ele vai trabalhar de uma forma leve porque a gente quer passar pra nossa voz de cabeça. Então, os meninos, os homens, né? Nós vamos começar aqui, ó. Ui, 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 ui. Enquanto as mulheres, uma oitava acima. Ui, 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 ui. Tudo bem? Entendeu, mulheres? Ui, 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 ui. Muito bem. Tá vendo essa quebra? Ui, 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 ui. É isso que nós queremos tratar aqui nesse exercício. Então, nós vamos iniciar aqui na voz de peito, homens e mulheres. Nós vamos ir subindo. Eu vou deixar exemplos bem escancarados pra você, usando a minha voz, pra você entender quando a gente tá transitando pra voz de cabeça. Porque a gente vai subir e a nossa voz, daqui a pouco, vai mudar pra voz de cabeça. E a gente precisa fazer essa transição de forma muito fluida. Cada aluno, cada voz vai transitar pra voz de cabeça em um momento, talvez, diferente. Não tem problema. O importante é você perceber que tá transitando pra voz de cabeça e tá voltando depois pra voz de peito. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, na minha voz. Ui, 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 ui. As mulheres, vamos lá. Ui, 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 ui. Subindo, vamos lá. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui Opa, voltou. Trabalhando essa transição. Tá vendo que eu tô deixando pra você de uma forma bem escancarada essa transição? E alguns erros que você não pode cometer, de mudar pra voz de cabeça e não voltar mais. Olha aqui, ó. Volta. Tá vendo essa quebrinha que tá dando? A gente quer trabalhar isso. Então, vamos lá. Volta com a voz bem consistente. Tá vendo que em determinado momento a nossa voz inteira já vai estar na região da voz de cabeça. Então, a gente tá trabalhando essa transição. Eu comecei aqui no acorde de Dó. Aí eu fui indo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, você pode começar em Dó, em qualquer instrumento, violão, piano de preferência, ou teclado, e você vai subindo. Tudo bem? Vamos prestar muita atenção em fazer isso juntos agora, de novo? Só que agora sem essas interrupções, porque você já entendeu como isso funciona. Se você não tá entendendo, se tá tendo dificuldade, bota aqui nos comentários. E eu gostaria de lembrar pra você que se você tem condições de investir um pouquinho na sua voz, invista comprando o meu curso, porque lá você vai encontrar este exercício e milhares de outros exercícios. Além de tudo, eu gostaria de dizer que o meu curso, o Cantor Mestre, eu dou uma consultoria particular pros meus alunos. Então, eu vou ouvir a sua voz e vou falar na sua cara. Você tem que melhorar isso, 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 isso e aquilo, tá bom? Você tem que melhorar isso através disso, 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 disso e aquilo. Ou seja, eu falo pra você quais são os seus problemas na sua cara e eu, ao mesmo tempo, dou a solução, os exercícios, e falo certinho pra você o que você tem que fazer pra evoluir. É por isso que o meu curso é diferente da maioria dos cursos que são oferecidos no mercado. Porque a maioria dos cursos você compra e você que se vire com Deus, porque o professor não atende ninguém, não. No meu curso é diferente, além da gente ter uma equipe muito especial, outros professores de canto que trabalham comigo dentro da plataforma. Então, ou você aprende, ou você aprende. Vamos lá? Começando aqui em Dó, lembrando que os meninos entram nessa região mais grave. Ui, 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 ui. E as mulheres? Ui, ui, ui. Tudo bem? Vamos lá? Um, dois, três. Voz de peito. Ui, 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 ui. Wee, ui, 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 ui. Ui, 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 ui Ui, 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 ui Muito bem, não deixe de treinar essa transição E você também pode treinar isso com a sua voz de muitas outras formas, porque tem muitos exercícios que trabalham essa transição. Eu tenho certeza que este aqui vai te ajudar muito. Treine todos os dias, você pode treinar ele em três vezes durante o dia. Você pode fazer, por exemplo, um pouquinho lá de manhã, um pouquinho à tarde e um pouquinho à noite. Não sobrecarregue a sua voz para você não ter aí uma lesão ou uma sobrecarga que cansa a sua musculatura. Eu tenho certeza que se você fizer este exercício corretamente, você vai evoluir e as suas transições vão ficar muito mais fluídas. Com certeza você vai sair, preciso de ti, de forma muito bonita e a sua música vai ficar muito melhor. Qualquer dúvida, conte comigo, eu estou em todas as redes sociais, eu interajo com todos os meus seguidores, com todos os meus queridos alunos, porque é para isso que eu estou aqui, para somar com a sua vida. Me segue lá em todas as redes sociais e não esquece de visitar o meu curso que está com o link aqui na descrição. Se por acaso encerraram as vagas, não se preocupe, eu vou deixar uma lista de espera para você poder entrar na nossa próxima turma. Se tiver turma aberta, aproveita e pegue o embalo, porque não é sempre. Fiquem com Deus, um beijo para quem quiser, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo para quem quiser. Fiquem com Deus, um beijo para quem quiser.